Olha, quando a gravidez chega, a vida da futura mamãe muda completamente, mas isso não significa, por exemplo, que as atividades físicas que a mulher já faz, devem ser deixadas de lado. Sob orientação médica, a mamãe pode sim continuar se exercitando, inclusive na prática de esportes como o jiu-jitsu. Esperar um filho não é desculpa para o sedentarismo. Durante os meses de gestação, a futura mamãe pode fazer exercícios físicos diariamente, sempre respeitando suas limitações. Dentre as atividades mais indicadas para o grupo, estão caminhada, hidroginástica, natação, yoga e alongamento. Mas quem já praticava outras modalidades, não precisa parar. Mábia Batista é instrutora de jiu-jitsu e sempre teve rotina intensa de exercícios físicos. Com autorização do médico, continuou dando aulas normalmente e mesmo faltando cerca de um mês para ali se nascer, ainda consegue fazer alguns abdominais para fortalecer a lombar, agachamentos e até movimentos de defesa pessoal. Eu descobri minha gravidez, eu já estava com dois meses já. Eu seguia meu ritmo de treino normal. Aí logo quando eu descobri, eu tive que diminuir um pouco o ritmo, né? E algumas coisas eu tive que me limitar, porque a gente acaba ficando limitado, igual os rolamentos, as caídas, as quedas também. Aí ficou um pouco limitado. A alimentação continuou normal, o treino, só com algumas limitações por conta do bebê, da saúde do bebê. Alisson Ferraz, professor de jiu-jitsu e pai de Alice, esclarece que mesmo em casos como a luta, é possível dar prosseguimento às atividades com pequenos ajustes. Como o Mab já está habituado a fazer esses tipos de exercícios, não tem problema algum. O problema é, se ela não fizesse, quisesse começar a fazer, o corpo não era acostumado, poderia sentir e prejudicar o bebê. Mas como ela já faz realmente toda essa carga de exercício, puxada, pesada, ela pode continuar, desde que ela entenda os sinais do corpo dela. Se o corpo avisou, sentiu alguma dor, alguma coisa, realmente é uma condição mais especial. Ela tem que dar mais atenção devido à gravidez. O ideal é que a mulher comece a praticar exercícios físicos antes de engravidar. Assim, o corpo não estranha o esforço durante a gestação. O pilates é uma alternativa mais leve, com baixo impacto nas articulações e que pode ser feita por quem estava sedentária antes da gravidez. A fisioterapeuta Regiane Andrade orienta que a mulher procure um médico primeiro. Assim, pode fazer pilates após o primeiro trimestre até o fim da gestação. Com o pilates a gente consegue melhorar a flexibilidade, ganhando alongamento na gestante, fortalecendo a musculatura também, para que ela consiga manter uma postura melhor durante o período da gestação. Além de também ajudar no pós-parto. O pilates é uma atividade física que não gera descarga de peso nas articulações. A gente faz de forma leve e suave para que ela consiga manter uma postura, uma respiração mais tranquila durante os exercícios. Mesmo faltando poucos dias para o parto, Suela em Guerra continua fazendo as aulas de pilates e assegura que essa movimentação do corpo só trouxe benefícios. A postura melhorou bastante, eu não sinto inchaços, dores na lombar, o corpo inteiro. A gente sente uma diferença muito grande quando a gente participa. Quando eu falho mesmo, eu sinto muita falta. E aí E aí E aí Obrigada.